Música Bate palma e abre a boca Macumê Bom dia Umbanda, seus minutos diários de conhecimento Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil Um terreiro localizado na cidade de Praia Grande, estado de São Paulo Os dias da gira e o endereço lá na fanpage Templo Sete Montanhas do Brasil Nas sextas-feiras eu sou filho de santo de pai Paulo Ludogero Na rua Dr. Vitor Eugênio do Sacramento, número 260 no bairro do Jabaquara Todas as sextas-feiras às 19h30 Ponto cantado não trazido pela entidade Pode ser chamado de ponto cantado? Claro, claro que pode, eu respondo de antemão Se você só queria saber disso, está tudo certo, pode sim Existem algumas formas, porém, de você receber um ponto cantado De uma entidade O mais específico, o mais claro É aquele ponto trazido por uma entidade incorporada em seu médium Durante uma gira de Umbanda A entidade está incorporada no seu médium Durante a gira, ela diz Anota o meu ponto Ou eu vou cantar o meu ponto Ou simplesmente canta o ponto E aí o cambone esperto vai lá e anota Porque depois se cantou o ponto, a entidade não vira e fala Eu vou cantar de novo para você anotar Anota palavra por palavra Você tem que ficar esperto Tem que ficar bem esperto Eu já vi a entidade como o cambone Na época do cambone A entidade cantava ponto para a caceta E eu tinha que ir lá correndo Me dá uma perra, me dá uma perra, me dá uma perra Vamos, está cantando um ponto Pode repetir? Só canta uma vez, querido Ou você fica esperto e entende, atende e escreve Ou não tem mais nada Aí você fica esperto como o cambone para pegar ponto de raiz Esse ponto é chamado ponto de raiz Quando a entidade está incorporada no seu médium Dentro de uma gira de Umbanda e canta um ponto Que não veio de nenhum lugar Veio da própria entidade É chamado de ponto de raiz O ponto trazido por uma entidade Seja o próprio ponto da entidade Que aí tem a classificação Seja um ponto de sustentação Seja um ponto de descarrego E assim por diante Ou seja Em um determinado ritual Pelo menos dentro da nossa tradição É pedido para que a entidade Cante o seu ponto de identificação Caboclo e Sete Montanhas Canta seu ponto E aí ele diz Ponto é assim Lá, tal, 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 tal Risco o seu ponto Ele vai lá e risca o ponto Esse ponto riscado Que o identifica Não é o mesmo ponto Que ele utiliza Para o atendimento É diferente Este ponto cantado Que ele cantou Que o identifica Também não é o mesmo ponto cantado Em que ele pode Incorporado Cantar para um descarrego Olha, anota um ponto de descarrego E aí ele canta Também é de raiz Mas não é de identificação Todo ponto de identificação Deveria ser de raiz Ou seja Qual é o vosso ponto cantado Ele canta Logo, é um ponto cantado De raiz De identificação Daquela entidade Como o ponto riscado Como a sua linha Sua falange Um ritual específico Que identifica Aquele médium Que identifica Aquela entidade Incorporada Naquele médium Ponto de raiz Incorporada no médium A entidade Passa durante a gira Existem pontos Que também Provem É bom, né Que também Vem da entidade Só que não incorporada Por meio da inspiração Você está em certo momento Em certo lugar E isso acontece Em milhares de vezes Com a Dani Arte Com a Ju Do Umbanda Arte De repente Elas estão ali Numa praia Sentado abaixo De um coqueiro Num quiosque E de repente Eu recebi Um ponto aqui Aí vai e escreve 33 pontos De Umbanda Em 50 minutos Diretamente Inspirados Pelas entidades Que estão ali Não é considerado O ponto especificamente De raiz Porque não foi cantado Dentro de um terreiro Mas veio diretamente De uma entidade Por meio da inspiração Você está Tranquilamente Na tua casa Ou você está Em algum lugar Até mesmo Durante a gira De repente Anota Anota Vamos anotar Vai Anota Rara Recebi Isso aqui Foi por inspiração Que a entidade Passou Pra aquela pessoa Pra aquele médium Só que não é considerado De raiz Mas é um ponto Vindo das próprias entidades Existe também Um outro ponto Que já é derivado É um ponto Que uma pessoa Não precisa ser médium De umbanda Nada Pensou Formulou E escreveu Não se inspirou É fruto de suor Mesmo Sentou ali A bunda na cadeira Colocou o papel Em cima da mesa Falou Vai sair um ponto Agora descarrego Na linha de Ogum Vai sair E ele vai Ogum Deixa eu anotar Umas palavras Ogum Ele quebra a demanda Ogum Ele é general De umbanda Ogum Ele é da lei De umbanda Ogum Faz isso Aquilo Ogum Com lança Ogum Com escudo Pega as palavras Faz versos Monta Um ponto E canta no terreiro Não há problema nenhum Porque não foi por inspiração Não foi através De uma entidade incorporada Mas é um louvor É algo que veio de dentro É uma montagem De palavras e ritmos Como toda música é Só que Por louvação Não por inspiração Por fé Por desejo De melhorar os trabalhos Direcionar os trabalhos E porque tem um dom também Você não vai sentar ali Eu vou fazer um ponto Filho de fé Incorpora E aí Ele Desincorpora Porque A umbanda É a prática Da caridade Entra pela dor Entra pelo amor A umbanda É tudo de bom Tem que ter um dom Não pode ser o adérito Tem que ter um jeitinho Tem que ter a fórmula Tem que ter a capacidade E aí você nunca vai saber Se está irradiado ou não Se está inspirado ou não A única coisa que a gente pode saber É que O ponto de raiz O ponto inspirado O ponto feito por uma pessoa Sem estar inspirado Sem estar incorporado Também é um ponto cantado De umbanda Pode ser cantado Dentro do terreiro de umbanda Ajuda nos trabalhos E serve para o propósito Da umbanda Dentro de uma gira Atender as pessoas Necessitadas De forma caritativa E assim Percorrer o caminho Da luz Da direção de Deus Dentro da lei de umbanda Clique em gostei Compartilhe Comente Faça do canal Adérito Simões A sua luta diária Por conhecimento AdéritoSimões.com.br A sua plataforma De ensino de umbanda Porque umbanda Também se aprende Na escola Todo ponto cantado Tem um objetivo Todo ponto cantado Tem uma certa Quantidade de energia Sendo deslocada E todo ponto cantado Seja ele por meio Da inspiração Ou por meio Da imaginação Seja diretamente Vindo de Deus De uma entidade De um orixá De um trabalho específico De uma forma específica De condução Da energia Ou seja Através Da escrita Por inspiração Através Da fala Pela mediunidade De incorporação Ou mesmo Através Da sua própria capacidade Porque Deus Os orixás E as entidades Também Estão dentro De você Serve como um propósito Para atingir O propósito Da umbanda Dentro De um terreiro Fora de um terreiro Na vida De uma pessoa Na vida De uma comunidade De pessoas Até amanhã E tchau Bate palme Abre a boca Magumir Para maestro Abre a boca Abre a boca Abre a boca